Bom dia, beijo, uauuuu! Obrigado, Ana. Hoje você acordou com um coração bom, olha isso! Ela fez um banquete aqui pra mim. O que você tá querendo, hein? Ah, uma vez depois. O que você vai querer? Uma vez depois. Então, você vai querer o quê? Que eu te apresente um macho... Eu te falei assim, nossa, já tá acabando o mar. Vamos pra abril já, né? O tempo tá voando. Aí a Ana, quanto tempo faz já? Seis meses? Essa tá perdida no tempo. Para de fazer isso com meu talher. Tá barato o talher desse, né, Ana? É. Você tá rico, velho. Hum... Mas não só tem, porra. Túlio, o pessoal quer ouvir você cantar uma outra música. Vamos lá? Toca a sua cabeça, hein, galera? Então fica ligada. Se bater saudade, eu vou ligar de madrugada. E aí, Pedro, é o seguinte. E aí, Pedro Sampaio, tudo bem? Eu tô sabendo que você é... É o meu fã número um. E... E... Obrigado. E qualquer dia desse, a gente tira uma foto junto. Galera, jogo de perguntas e respostas. A Ana vai me fazer perguntas e eu respondo. Bora lá, Ana. Qual é a sua primeira pergunta? É mesmo, Gustavo. Eu me ensaiei. Bora lá. É só uma pergunta, hein? Aham. Posso perguntar? Posso perguntar? Gustavo, que dia que você fez amor? Da última vez? Eu não sei. Você, Ana. Quando foi a última vez que você fez amor? Eu não sei, não. Não, mas não tenho nenhuma ideia. Tipo, uma semana, um mês. Não, eu tô reservada. Eu tô virando virgem de novo. Como é que vira virgem de novo? Ah, você não faz zenado, você fica igual o vídeo. Você não tá... Tenho certeza que você tá fumando esse carro. De modo? Vai, você fica fofocando, hein? Que? Oh, eu falei o nome do Tur? Falou. Eu não falei não. Você falou. Você que tem que tomar. Você que falou, ele tava ouvindo. Eu tava falando... Eu não tava falando doutor, não. Eu tava falando... Você vai fazer bolo aqui, né? Aí, assim. Tá escrito aqui, ó. Um terço de xícara de chá de óleo. Né? Ana. Que que é um terço? Gente, eu vou... A Ana, ela colocou uma xícara inteira. Ela era... Eu coloquei uma xícara inteira, não. Um pouco. Aí, ela falou assim. Eu só coloquei um pouquinho mais que a metade. Só que um terço é menos que a metade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.